E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, ó, não esquece de deixar o seu like e, por favor, confere se você ainda tá inscrito. Muito importante que você confira se você tá inscrito, que o chicote tá estralando pro nosso lado aí, irmão. Entendeu? E aí, vira e mexe aí, o YouTube vai lá, desinscreve as pessoas, quebra as pernas, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui. Ah, e se quiser dar um apoio maior aí, virar um patrocinador do canal, você pode mandar um pix pra lojacanaldonegão.com, lojacanaldonegão.com. Mano, como vocês tão sabendo aí, ontem foi adiada a votação lá da PL, das fake news, né? Parece que pra amanhã, né? Não, eu acho que não tem data, não. Não tem data? E pelo que eu entendi, o que o Arthur Lira quer é a certeza de que a galera que tá lá vai votar sim. Sim, eles querem articular pra já votar. Como eles não conseguiram, eles... O que ele quer é isso? Ele quer assim, mano, eu quero chegar lá e já tem uma galera já no jeito. Agora eles vão conversar com o Google e com esses peraltinhas que estavam colocando links no buscador. Mas ninguém falou da Globo que só fala de um lado também. Até o Brasil Paralelo tá nesse rolo aí também. Até o Brasil Paralelo tá nesse rolo. Até o Brasil Paralelo, Spotify... Mas aí, eis que Monark foi os Tigres Trópicos aqui, ó. Tigres Trópicos! Porque Monark pistolou ontem. Vamos ver aqui, ó, a pistolagem do Monark. Ah, o cara falou aqui que o Felipe Neto acabou de twittar dizendo que o STF vai legislar caso essa pele não passe. Tarde demais. Tarde demais. Ou seja, né, os caras tão querendo impor bagulho à força. Não, não, não. Olha o... Põe o tweet aí do... O bicho chega a gaguejo. Bicho chega a gaguejo. Tá com o tweet aí do Felipe Neto. Caso essa pele não passe. Ou seja, né, os caras tão querendo impor bagulho à força. Tarde demais. Olha, põe o tweet aí do Felipe Neto que eu quero ver. Porque ele falou mesmo que ele vai... Ele falou essa... Não, não é possível. Não é possível. Felipe Neto já vendeu até o último... O último agrama da alma dele, cara. Não é possível que esse cara... Cara, que bosta. Que cara bosta. Que cara merda, velho. Que cara merda. Não, fala assim. O Felipe Neto tá ajudando a nação, né? Aí o Monark tá errado. Pô, o Felipe Neto é um cara tão legal, né? Pô, o cara tá ajudando a nação, ô Monark. Não faz isso não, irmão. É um patriota. Que cara merda, velho. Ele é um patriota. É um vendido mesmo. Ó, o Twitter dele. Só não sei se foi esse tweet aqui. A estratégia das plataformas de lutar contra a PL da censura pode entrar pra história como um dos maiores tiros do pé do mundo corporativo. Sem a PL, quem vai acabar regulando a internet do Brasil será o MJ ou o STF. O ministro da Justiça. E aí, amigos, as plataformas vão querer... Meu Deus, cara. O cara é muito imbecil, mano. Caralho, irmão. Vai ver na fita, mano. Primeiro, o STF já tá regulando as redes sociais, tá? Já tá acontecendo isso. Então... Por isso que eu falei, tarde demais, né? E contra a PL iria impedir o quê? Se já tá acontecendo, entendeu? Segundo, quem disse que é melhor dar na mão do Flávio Dino o poder de regular do que... Porque daqui pra frente ele vai falar palavras que o Alessandro... Tá ligado? O Monarch já tá rico. O Alessandro não tá rico, não, nego. Tá ligado? A questão aqui, gente, não é só essa. Por incrível que pareça. Porque eu falei esse bagulho ontem. Só que eu falei de um jeito mais legal, né? Eu falei, ó. Se esse barato não passar lá, nego já... Nego lá no Monte Olímpico já tá no jeito já de fazer do jeito deles. Entendeu? Então, a gente tá meio que entre o fogo e a caldeira, né? A gente tá... Entre o fogo e a caldeira? É que fala, né? Não, entre o fogo e a... Entre a panela e o fogo. A gente tá nessa brincadeira agora aqui. Porque, assim, vamos supor que não passe. Que a galera lá chega e fala, não, não. Nosso voto é não. E o Arthur... Aí o Arthur Lira fala assim, pô, aí... Desculpa, mas não teve jeito, irmão. Os caras falaram que não e não é não, tá ligado? Você acha que os caras vão dar um jeito lá de passar? Acho que vão. Até o ministro... Acho que foi o André Mendonça que eu vi o... O... Aquele que eu entrevistei lá, que ele é do Pingo Nuzito, lá da Jovem Pan, que fica lá em Brasília, é o... Trindade. Zé Maria Trindade. Zé Maria Trindade. Zé Maria Trindade, ontem eu vi ele falando que um dos ministros, eu tenho quase certeza que é o André Mendonça, mandou um projeto, ou um ofício, sei lá, dando uma ideia, falou, mano, se vocês fizerem assim, assim, assado, pode dar bom. Que é basicamente criar uma galera dentro do Ministério Público que fique de olho só nas redes sociais, mas mais em cima das grandes plataformas do que do negócio. Porque ele falou, mano, eu acho que isso daí passa, se jogar isso daí pro plenário, o nego acaba entrando em acordo. Mas aí ele não seria uma instituição que é provocada? Não. Tipo assim, você se sente ofendida e você vai lá, recorre a essa instituição e essa instituição faz o que tem que ser feito? É, tipo isso. Ela fiscaliza sozinha. Não, ela não vai fiscalizar, ela vai trabalhar que nem você falou, porque ele falou, o certo era o Ministério Público resolver esse B.O. Porque ele falou, praticamente o que o André Mendonça, não o André Mendonça, é o outro, como é o nome do outro? Eu tô com o André Mendonça na cabeça, mas eu acho que é o outro, o outro ministro. O Nunes. O Nunes. Eu tô na dúvida entre o André Mendonça e o Nunes, mas ele falou que é um dos dois. Aí ele fala assim, ele falou, mano, ele tem esse projeto aqui que é basicamente mandar o Ministério Público trabalhar. Fácio e o Nunes. É, ele falou desse jeito, ele falou, praticamente ele tá querendo que eles trabalhem. Porque o Ministério Público tá meio que tirando o corpo desse rolê aí, que era ele que tá de olho nas redes sociais, vendo se as plataformas passam do limite, não sei o que, não sei o que lá. Eu já vejo pelo ângulo do seguinte, eu não vejo ninguém falar do perfil fake. Já reparou isso daí? Não, é porque as criancinhas, é os não sei o que. Não, mas ninguém fala do bendito perfil fake, que todo dia comete um crime atrás do outro e nego cagou com esse perfil fake. Tá ligado? Principalmente os de esquerda, que é o que tem mais. É, nego de perfil fake de esquerda lá, falando uma pá de bosta na sua timeline. O negócio, no final das contas, é pra calar quem você já sabe que existe. Ou seja, é pra calar o Negão, é pra calar a Bárbara, é pra calar o Kimpainha, é pra calar o Luiz, é pra calar o Alan já tá calado, é pra calar o Paulo Pigueiredo. O que eu vi é que os parlamentares terão imunidade total. Ou a mesma imunidade que eles têm... Isso aí parece que já cortou. Lógico que não. Eu vi um papo aí que isso aí já cortou. Eles falam assim, gente, é mais do que normal que o parlamentar possa ter a imunidade dele online. Ele pode falar o que ele quiser, enfim. Ele se sentiu ofendido com o processo e tome as medidas cabidas. Mas aí também é tarde, por mais que o Nicola já se ferrou três, dez vezes com isso. Que essa luta não vai ser abandonada porque também tem o interesse dos grandes veículos de comunicação que também querem faturar, né? E agora você tem os artistas. Esse dia tava o seu Jorge indo discursar a favor da PL. Os artistas querem morder. Os artistas querem morder. Entendeu? Direitos autorais. Então a PL não se restringe só a... Como é que fala, amor? A fake news. Vai muito além disso. Eu queria que...